Olá, amigos praticantes da Praça da Harmonia Universal. O boi é o animal do Ano Novo Chinês de 2021, e o elemento é o metal, marcando assim o momento de construção e consolidação das conquistas. De acordo com a astrologia chinesa, as energias vinculadas à construção do boi simbolizam fatores de superação, trabalho e certo esforço no empenho das realizações do cotidiano, onde a dedicação é uma virtude que desempenhará papel fundamental para que os frutos sejam colhidos. Porém, será preciso muito trabalho e dedicação para colher os frutos dos seus esforços. O animal do Ano Novo Chinês de 2021 exerce uma influência em nossas vidas, e o boi de metal simboliza a disciplina, a lealdade e a superação. A combinação do boi, metal e a polaridade que indita o ritmo do ano, do próximo ano, impactam nossas vidas de maneiras singulares, segundo a tradição chinesa. Um grande Ano Novo Chinês para todos. Praternidade, saúde e muita, muita paz. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.